Música Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina Aprendagem Colaborativa em Comunidades em Rede. Já me apresentei na primeira aula, mas meu nome é Daiane e espero que façamos um bom trabalho. Eu desejo bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que vocês estiverem assistindo a essa videoaula. Nessa segunda semana, nós falaremos um pouco sobre a comunidade cooperativa e a aprendizagem em rede. O material para a leitura dessa segunda semana é o artigo Comunidades de Aprendizagem e Redes Educacionais de Liana Márcia Justen. Esse é o material utilizado, que nós utilizaremos nessa segunda semana de aula. Quais são os conceitos importantes que vão ser desenvolvidos ao longo do texto? Traremos algumas considerações sobre as conceituações das redes, que são comunidades em rede. Falaremos um pouco sobre sugestões para a criação e utilização de comunidade de aprendizagem e redes educacionais. E também traremos um pouco da análise das possibilidades e limites das redes, das comunidades em rede, em rede, para a prática pedagógica. Inicialmente, vamos dar uma olhada na apresentação. Segundo o Manuel Castelli, de 2007, as duas últimas décadas do século XX, presenciar uma revolução tecnológica comparavam à Revolução Industrial. Então, a gente sabe que a Revolução Industrial foi um boom na época, foi muito importante para todas as relações políticas, sociais, econômicas e culturais da época. Então, para esse autor, no século XX, a Revolução Tecnológica, tudo de tecnológico que está acontecendo também, é uma revolução que se assemelha à Revolução Industrial, de tão importante, de tão grande, de tão impactante na vida social das pessoas. E o que aconteceu a partir dessa Revolução Tecnológica? A interação com a máquina permite participação ativa do usuário no seu manuseio. Então, há a possibilidade de você ser autor, de você ser escritor, de você participar da escrita, de você participar da construção do conhecimento via rede, decorrente desse avanço tecnológico. O avanço tecnológico possibilita isso. E, nesse contexto, quem é professor sabe, quando está na sala de aula, o quanto que o smartphone, o quanto que os computadores, os tablets, os instrumentos de comunicação, utilizados para comunicação, estão presentes na vida dos nossos alunos e na nossa vida também. Então, hoje, as redes sociais, o uso dessas redes sociais, interessam aos educadores. A gente não pode ignorar que isso faz parte da nossa vida e da vida do nosso aluno, e, portanto, é importante que a gente utilize isso para a produção do conhecimento. Quais são os princípios teóricos e conceituais das redes abordados nesse artigo que nós estamos estudando nessa segunda semana? Vamos dar uma olhadinha aqui. Justa, em página 3, ela nos diz que a rede se constitui entre os seres humanos como um meio informal de relacionamento, caracterizado pela interatividade, interdependência e informalidade, motivado pela identificação com o objetivo comum para indivíduos e grupos sociais, aproximando-os em torno de um significado importante para todos. Então, a rede constitui esse elo de ligação, esse instrumento de comunicação entre os seres humanos. Nesse ponto, se aproxima do conceito de rede, de comunidade de aprendizagem em rede, estudado na primeira semana a partir do nosso material inicial. Então, é importante que isso fique bem claro em nossa cabeça. Essa autora desse artigo, a ser estudado nessa segunda semana, ela faz uma contextualização na tentativa de nos mostrar que o ser humano sempre esteve em rede, que o ser humano sempre se viu imerso, inserido na coletividade, no grupo. E aí, ela faz, vamos dar uma olhadinha, ela faz uma comparação com outras teorias. Por exemplo, a ecologia, nada sobrevive separado da natureza. Todos dependem das interações com seres vivos e não vivos. A teoria dos sistemas, conjunto formado por elementos interrelacionados. E a teoria da complexidade, considera as relações existentes entre o mundo, a natureza e a sociedade como elementos de um todo insociável e complexo. Então, a autora traz essas teorias para nos mostrar que a gente sempre esteve em rede. Há outras teorias que trazem essa necessidade do grupo, essa necessidade de interesses comuns, de agrupamentos. Martinho, 2004, ele nos diz que uma rede se constitui basicamente por dois aspectos. O primeiro, uma necessidade, um motivo suficientemente forte e importante para aproximar as pessoas e levá-las a aderir a uma integração de sentimentos, ideias, valores, objetivos e atividades em comum. Então, uma necessidade e, além de uma necessidade, uma missão. O que seria essa missão? Expressem uma ideia força, um propósito comum, que inspire a adesão espontânea e voluntária das pessoas a um ideal. Então, para Martinho, 2004, uma rede se constitui por esses dois aspectos. Uma necessidade e uma missão. Eu necessito saber algo, eu necessito me inserir em uma coletividade para resolver alguma coisa. Então, é uma necessidade e uma missão. Se eu tenho uma necessidade e participo de uma comunidade, eu vou ter um objetivo, que é tido como se fosse essa missão. Ele fala de características do protagonismo dessas relações sociais, desse trabalho colaborativo. E tem três aspectos que ele pontua, que são interessantes da gente trazer para a discussão. A busca de consensos e a convivência com e entre as diversidades, mediante um pacto ou consenso primordial, em um processo de autorregulação, que no plano humano se manifesta no fenômeno da multiliderança. Então, é multiliderança, é mais de uma pessoa liderando. E consenso, nós não podemos pensar que uma comunidade, ainda que ela tenha pessoas reunidas com um interesse comum, que não haja diversidade. Nós somos diferentes, as pessoas são diferentes. Então, as pessoas que compõem uma comunidade são diferentes. Então, existe essa diversidade. E a comunidade tem que primar pela convivência, pelo consenso, e pela relação cordial entre seus integrantes, ainda que sejam pessoas diferentes. O segundo aspecto, a conectividade, que reforça os laços de relacionamento sem afetar a autonomia. A circulação imediata e a livre comunicação de informações são fatores estruturantes da rede. Então, ele fala do reforço de laços de relacionamento sem afetar a autonomia. Eu estou em uma coletividade, eu me relaciono com outras pessoas no grupo, mas eu tenho que ser autônoma. Eu tenho que colocar as minhas ideias para a discussão no interior do grupo. Não pode afetar essa autonomia. Esse relacionamento com o outro não pode afetar a nossa autonomia. O terceiro aspecto, o desafio de gestão compartilhada da rede e de suas atividades, mediante a criação de comitês, comissões, grupos de estudo e de trabalho, promovendo o exercício da liderança. Então, primeiro ele fala na frente da questão da multiliderança, de várias pessoas trabalhando em prol de um objetivo comum. Depois ele fala da criação de grupos, aproveitando a potencialidade, aquilo que cada um é melhor, tem mais potencialidade. Em relação às tendências educacionais e organização em rede, Morin, 2001, ele propõe a formação de cidadãos que desenvolvam a compreensão do ser humano, de mundo e de sociedade na perspectiva planetária. Hoje, na atualidade, as coisas estão mais fáceis. A gente se comunica mais facilmente com pessoas que estão distantes, que estão próximas. Então, essa perspectiva planetária é porque as pessoas se aproximam por meio da tecnologia. Você está lá do outro lado do mundo e por um computador, uma webcam, você consegue ver a pessoa, você consegue falar com a pessoa por um chat, uma rede social, você consegue se comunicar. Então, nós estamos, de certa forma, ligados de forma planetária à possibilidade maior de comunicação, independente de tempo, espaço, distância. Para que aconteça isso, há que se ter flexibilidade, adaptação, parceria, cooperação, coexistência com a pluralidade dos componentes. Então, esses aspectos não podem ser ignorados quando da formação de uma comunidade em rede. E o terceiro aspecto, redes sociais, constitui hoje uma das formas mais populares de comunicação simultânea entre indivíduos que buscam alternativas de relacionamento interpessoal pelo meio virtual com os mais variados objetivos. Então, não há como não considerar as redes sociais na atualidade. Dificilmente, há poucas pessoas que não estão imersos nesse universo das redes sociais. Então, por que não a educação utilizar essas redes sociais para fins pedagógicos, para fins de construção coletiva de conhecimento? Ainda em relação a essas tendências educacionais na organização em redes, é fundamental a incorporação dessas tecnologias no processo pedagógico. Acho que hoje a gente tem muita coisa bacana na rede que pode ser utilizada. A questão dos podcasts, por exemplo, os blogs, o wikis, e tantos outros recursos que a rede disponibiliza. Então, a gente tem que incorporar essas tecnologias, incorporar essas ferramentas decorrentes da tecnologia ao espaço pedagógico, ao espaço educacional. A criação de avas pode se dar nas comunidades de organização em redes, denominadas comunidades de aprendizagem e redes educacionais. Nós vamos entender qual é a diferença de comunidade de aprendizagem e rede educacional. um aspecto também a ser considerado, as TIC subsidiam a interdisciplinaridade, a formação continuada de professores, a integração entre projetos e programas educativos, os programas de educação à distância, entre outros. Então, nós sabemos que a educação à distância acontece há muito tempo, desde a época do telecurso, a educação por correspondência, depois a educação por rádio. Mas a gente não pode negar que as tecnologias da informação, da comunicação, que a internet trouxe uma possibilidade muito maior de comunicação, de interação, trouxe a oportunidade de você ver e se fazer visto. Então, isso é bastante importante e nós temos que incorporar essas TICs, essas tecnologias da informação e da comunicação no nosso cotidiano, no nosso trato pedagógico. Ainda em relação às tendências educacionais e à organização em redes, temos que considerar que a organização de um AVA, o que é um AVA? Ambiente Virtual de Aprendizagem. Um AVA é o que nós estamos utilizando nesse curso para poder operacionar e desenvolver essa disciplina, por exemplo. Então, a organização de um AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, deve considerar as dimensões subjetivas do ato de aprender em grupo, promovendo relacionamento, interações pessoais e coletivas entre alunos e professores, mediante o uso de estratégias virtuais diversificadas. Então, se nós pensarmos na nossa realidade, no que está participando desse curso de formação continuada, dessa pós-graduação, nós já entendemos o quanto que essas ferramentas interacionais, o quanto que esses instrumentos decorrentes da evolução tecnológica são importantes para proporcionar a nossa comunicação, o nosso trato com o processo de ensino-aprendizagem. A apresentação de perfis pessoais, uso de salas de bate-papo, realização de enquetes, fóruns, criação de lista de discussão, blogs, elaboração de murais para intercâmbio de pesquisa, vídeos, textos, notícias, criações artísticas. Olha a infinidade de coisas, as possibilidades que a rede nos oferece para a operacionalização desse ensinar e aprender. O que seria comunidade de aprendizagem virtual e rede educacional? Há uma diferença entre esses dois conceitos? Vamos dar uma olhadinha? Então, a comunidade de aprendizagem virtual se identificam com o processo de construção e difusão do conhecimento sobre um ou mais temas. Então, quando há uma reunião de pessoas em busca de conhecimentos relacionados a determinado tema, há uma comunidade de aprendizagem virtual. E quando que isso pode ser considerado uma rede educacional? Quando reúne pessoas e instituições envolvidas com temáticas e demandas relativas à educação. Então, comunidade de aprendizagem e rede pode ser qualquer assunto, né? E rede educacional é quando o assunto, quando o propósito de reunir o grupo tem a ver com o propósito relativo ao processo educacional. Então, essa é a diferença básica. Quais são as dificuldades enfrentadas pela organização em rede? Inicialmente, a autora pontua, né? Falta de compromisso, envolvimento e participação individual e coletiva. Então, o grupo só vai sobressair, só vai dar certo se todos participarem, se tiver compromisso. Então, se há uma falta de compromisso e envolvimento, é um fato dificultador da organização em rede. O segundo aspecto que ela pontua é excesso de individualismo e competitividade entre pessoas e instituições. Então, se no interior do grupo há uma competição e não um trabalho colaborativo, então configura-se como uma dificuldade, né? Há que se ter um objetivo comum. Terceiro ponto, fragmentação e dissociação dos diversos saberes e áreas do conhecimento. Se deixa de ser um objetivo comum, se cada um parte para áreas específicas, a comunidade não tem, né? Razão de existir. Então, essa fragmentação e dissociação de saberes também é um aspecto dificultador. O quarto aspecto diz respeito aos confrontos de poder e conflitos entre pessoas e instituições. Se a gente percebe um conflito de poder entre as instituições participantes ou entre as pessoas participantes, isso vai dificultar, né? A construção de um trabalho que seja, de fato, eficaz. E o último aspecto são as dificuldades de sustentabilidade, né? Há que se pensar que tudo tem um custo. Então, há como sustentar a comunidade, há como sustentar a rede. É um aspecto a ser, né? Levado em consideração. Se há dificuldades, também há muitas possibilidades, né? Então, o que é que possibilita esse trabalho no interior, né? Das comunidades em rede. Trabalho em equipe, né? Um trabalho em grupo, cada um colaborando, né? Como que pode para a produção do conhecimento. Atividades de pesquisação. Então, você pode desenvolver trabalhos, né? De pesquisa e, ao mesmo tempo, você pode partir para a ação, né? A partir dos resultados oriundos da pesquisa. Tem também projetos de intervenção nas escolas e comunidades, né? Você detecta... O que é um projeto de intervenção? Para que aconteça a intervenção, há que você ter um problema, né? Você detecta o problema e aplica uma intervenção para resolver aquilo ali. Então, a comunidade, as comunidades possibilitam também esse, né? A operacionalização desses projetos de intervenção. O que é que possibilita também? Enfrentar e equacionar as situações comuns da vida cotidiana, né? Às vezes, no grupo, você consegue resolver um problema que é seu a partir do momento em que você, ao estar inserido na coletividade, né? Você divide aquele problema e outros conseguem ajudar a resolver. Então, enfrenta, resolve situações comuns da sua vida, né? Também no interior do grupo. Construir coletivamente novos hábitos. Alimentação, higiene, vestuário, transporte. Então, o conhecimento produzido, né? No grupo, pode ter reflexo na nossa vida pessoal. A gente pode mudar os hábitos alimentares, a gente pode mudar a forma de se vestir. Então, tem interferência na nossa vida pessoal. Em relação ao projeto de intervenção, tem alguns aspectos que ela pontua e que eu achei interessante trazer para lucidar, né? Para falar um pouquinho nessa segunda aula. Primeiro, abertura para os conhecimentos e problemas que circulam fora da sala de aula. Então, o projeto de intervenção, como eu disse, você detecta um problema e tenta resolver. então, é você agindo em prol do social, agindo em prol da comunidade, né? Você levando seus conhecimentos para fora da sala de aula. E isso é bem bacana. O segundo aspecto, organização do conhecimento de modo multidisciplinar. Nesse mundo em rede, na questão da comunidade, tudo é muito multi, né? É participativo, é grupo, né? É multidisciplinar. Você acaba conhecendo aspectos de muitas disciplinas, né? Não só daquilo que o professor especificamente está trabalhando. Há um diálogo entre as áreas do conhecimento. Compreensão e entorno do individual e coletivo. Até onde a minha ação é individual? Até onde a minha ação tem relação e tem efeito no coletivo? Entender, colocar na balança esses dois aspectos. Outra coisa que o projeto de intervenção favorece é a comunicação e o intercâmbio entre docentes. Então, às vezes, a gente está tão fechado na nossa disciplina e, de repente, esses projetos em grupo promovem esse intercâmbio de conhecimento entre os próprios docentes. E participação dos alunos em projetos de pesquisa. Então, o projeto de intervenção também leva a essa participação dos alunos, a esse olhar mais ativo, mais voltado para a ação do aluno no espaço educacional. Como organizar uma comunidade em rede? Alguém participa, vocês participam de uma comunidade em rede? Então, o que é preciso para que isso aconteça? Alguém tem interesse de participar ou quer montar, começar, montar uma comunidade? Então, o que é necessário para isso? Primeiro, vamos dar uma olhadinha. Reunir os colegas ou estudantes em torno de um interesse comum, há que se ter um interesse comum. Elaboração de um planejamento cooperativo de trabalho a partir da contribuição de todos, há que se ter um planejamento e esse planejamento deve prever a participação de todo mundo. Criação de uma lista de discussão, quais temas serão tratados, trabalhados. Comunicação virtual como forma de agilizar as discussões, ou seja, o trabalho, a interação se dará por meio de uma atividade virtual, de uma ferramenta tecnológica interacional e estabelecimento de um acordo de conveniência, regras de comportamento, quais são as regras do grupo, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E como a gente organiza uma rede? Convidar profissionais da educação, estudantes, jovens e adultos em instituições, é o primeiro passo. Segundo, necessidade comum, uma missão significativa e uma ação, qual é o objetivo do grupo, como vocês vão agir em relação a isso. Criada por pessoas e instituições que se identificarão com seus elos, então a rede educacional é criada por pessoas e instituições. Gestão focada nas relações de parceria, se não tem parceria, não é comunidade. Disposição de várias pessoas em trabalhar juntas e instrumento de protagonismo social e participação cidadã. Então a gente tem aqui organização de comunidade e aqui é uma comunidade mais em rede, com fins educativos. bem, por fim, o fascinante é a possibilidade de compartilhar ideias, saberes, pontos de vista, percepções de modo informal, simultâneo, agregando gente de muitos lugares, de diferentes níveis de conhecimento e experiência, profissionais de diversas formações e âmbito de atuação, estudantes jovens e adultos, como se estivéssemos todos sentados em círculo, na beira da praia, em torno da fogueira ou no lugar que cada um imagina o ideal. Então a comunidade é isso, cada um no seu espaço, mas conectado em prol de um objetivo comum, em prol de um interesse comum. Bem, então esses foram os aspectos pontuados no material estipulado para a segunda semana. É importante considerar que todos devem ler o artigo, porque eu pontuei alguns aspectos, mas há outros aspectos que também são importantes e que podem ser trazidos para a discussão, eu conto com vocês para isso. E, antes de terminar essa segunda aula, vamos dar uma olhadinha, na terceira semana nós temos uma atividade aplicada e eu já vou adiantar aqui no final dessa segunda aula o que a gente vai fazer nessa atividade aplicada da terceira semana. Vamos dar uma olhadinha? agora é hora de aplicar os conhecimentos construídos apresentando os resultados de uma pesquisa detalhada sobre as ferramentas que permitem a interação via rede e, consequentemente, a aprendizagem colaborativa. Importante salientar que existem atividades síncronas, participação em eventos marcados e atividades assíncronas, atividades que independem de tempo e espaço. nesse contexto apresente os pontos positivos e negativos as seguintes ferramentas interativas e-mail, fórum de discussão, blogs, wiki, chat e de videoconferência. Então, a nossa atividade aplicada consiste no fato de que vocês vão pontuar entre essas atividades síncronas e assíncronas o que tem de positivo em cada uma e o que tem de negativo. Ok? Um abraço a todos. Nos encontramos na terceira aula, na nossa terceira semana. Tchau.